Fontes oficiais responsabilizam a UNITA pelos atos de violência realizados hoje em algumas cidades do país, a coberto de uma suposta manifestação. Fontes do governo acusam a UNITA de estar por detrás dos atos de desordem, vandalismo e arruaça, registados este sábado em algumas cidades do país, com destaque para Luanda. As fontes da TPA consideram que a UNITA colocou em marcha um plano para incitar a desordem constitucional a pretexto de realização de manifestações convocadas supostamente por organizações da sociedade civil. As fontes do governo dizem não ter dúvidas de que foi a UNITA e o seu presidente Adalberto Costa Júnior quem organizou e financiou os atos deste sábado.